Antes de cair na folia, muitos idosos aproveitaram e verificaram as condições de saúde. Sempre eu estou cuidando da saúde, em primeiro lugar o remédio, né? Aí saiu, a gente brincava, fazer física, dançar, né? Em seguida, Dona Otília e outros idosos dos sete centros de convivência, Centros de Referência de Assistência Social e da Casa de Convivência Irmã Clara participaram de um baile de máscaras. Logo depois, foi a vez de escolher o rei, rainha, rainha da diversidade e a melhor marchinha de carnaval. Depois de muito samba no pé, Paulo César, o PC, sagrou-se vencedor e recebeu do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a chave da cidade. A jovem Gilmara Costa foi escolhida, em seguida, a rainha do carnaval de Caxias. E logo depois da disputa, Vini foi escolhida a rainha da diversidade. E eu só quero agradecer, gente, com prazer. Representa muita alegria, porque eu lutei muito, saí muito para representar Caxias. E não só o prêmio, eu estou muito feliz por ter apresentado a nossa cidade. Esse é o 15º ano como rei momo de Caxias. E aí tem que ter muito samba no pé e jogo de cintura para ganhar um troféu como esse. Eu estou muito grato à cidade. O concurso de marchinhas de carnaval fez os compositores soltarem a voz e mostrar um pouco de humor e da cultura caxiense em suas letras. E participar desse momento, desse domingo aqui na feirinha, desse domingo de prazer, dessas festividades com nossos idosos, nessa escolha, nesse trabalho, Nesse momento de dança, de diversão, não tem preço como esse. Então a gente fará tudo e tudo muito mais. Eu tenho certeza que Caxias reconhece tudo isso, valoriza e respeita. E a tendência é que possamos cada vez mais lapidar, consertar e melhorar para que nós tenhamos realmente a cidade que a gente quer. Agora os preparativos são para o Carnaval de Caxias, que começa no próximo final de semana, de 1º a 5º de março. Estive aqui em Caxias, né? Vamos dar para o 3º ano de Carnaval, se Deus quiser fechar com tranquilidade. Fico com o convite, a partir de sexta-feira, 15h da tarde, para se dar o EMA. Vamos começar o Carnaval com fé em Deus.